E aqui em Brasília, Hugo Parise é um dos esportistas que recebe o Bolsa Atleta. Com recurso financeiro desde 2005, Parise pode se dedicar exclusivamente ao esporte. Tanta dedicação rendeu a ele uma vaga nos Jogos Olímpicos de Londres. É a terceira Olimpíada no currículo desse brasiliense. Oito horas de treino por dia e quase 300 saltos na piscina. Tanta dedicação já rendeu a Hugo Parise a vaga nos Jogos Olímpicos de Londres este ano. É a terceira Olimpíada no currículo desse brasiliense que para chegar neste nível teve que ter muita disciplina. A maior parte do tempo eu posso dizer que a gente está aqui ralando o dia inteiro na piscina. Horas e horas aqui de repetição e musculação e exaustão física. E tem horas que a gente até quer fazer alguma coisa, mas nem consegue. Estão cansados que estão. Hugo recebe a Bolsa Atleta do Ministério do Esporte desde 2005. Com o valor mensal de 3.100 reais, utiliza o dinheiro principalmente em viagens para participar de competições no Brasil e exterior. Mas o recurso financeiro também dá tranquilidade para o dia a dia de treinos. O tempo que eu estou me dedicando aqui é a retribuição que eu tenho para não precisar buscar esse dinheiro fora daqui do meu treino. Então são horas a mais que eu ganho de treino e de dedicação. Hugo Parise considera a Bolsa Atleta fundamental para a carreira. Eu acredito que se não fosse esse investimento do governo, dificilmente eu teria chegado em uma segunda Olimpíada ou na terceira Olimpíada como eu estou chegando agora. É o que confirma o técnico de Hugo que está sempre junto na preparação do atleta para as competições. Para chegar no nível que ele está tem que ser profissional, tem que ter uma dedicação forte. Então se ele não tivesse esse apoio, se ele tivesse que trabalhar em algum local, com certeza ele não chegaria nem perto do nível que ele está hoje. Obrigado. Obrigado.